No dia 16 de janeiro deste ano, os delegados Aline Cimadon e Kelvin Bressan iniciaram suas atividades no município de Palmas. Durante esse período, o trabalho foi intenso para investigar e solucionar crimes em Palmas e também em Coronel Domingos Soares. Nós tivemos entre homicídio e latrocínio oito mortes, seis homicídios e dois latrocínios. Estamos ali com quase todos já apurados. Os homicídios, só faltam dois homicídios para a gente concluir as investigações. São dois homicídios de Coronel Domingos Soares. Os homicídios e latrocínios da cidade de Palmas em si têm 100% de autoria, 100% de apuração e estão presos. As pessoas estão presas. E nós temos ainda dois de Coronel Domingos Soares. Estamos investigando, estamos quase na finalização das investigações. Um está foragido e os outros estão presos. Alguns estão presos, outros estão sendo investigados. É um pouco mais complexa a investigação. Mas estamos aí para o caminho de concluir. E isso nos deixa muito felizes, porque aqui em Palmas, agora a situação está diferente. Agora, se você comete um crime, principalmente crimes dolosos contra a vida, nós estamos investigando muito rápido, prontamente. A equipe é muito boa. E a gente não está deixando impune. Estamos aplicando, cumprindo a lei a rigor. Ao longo de seis meses, foram concluídos 250 inquéritos, realizadas 51 prisões e implementadas 243 medidas protetivas. Além disso, mais de 600 boletins foram arquivados e mais de 500 inquéritos estão em andamento. Durante esse período, a Delegacia Civil de Palmas também passou por melhorias significativas. Quando a gente chegou aqui em Palmas, em janeiro, nós tínhamos uma garagem aqui do lado. A gente fez a sala de investigação para os novos investigadores, os seis novos investigadores. Organizamos, transformamos a garagem em uma sala bem aconchegante para eles. Ainda falta coisas, mas é um espaço bem bom que eles possam utilizar os meios tecnológicos, facilidade. A gente mudou também a recepção, a gente colocamos papel de parede no boletim de ocorrência para que a Delegacia fique mais harmoniosa, aconchegante, porque as pessoas não têm aquela visão ruim da Delegacia. Tudo isso em parceria com o município. O município está nos ajudando muito. Nós mudamos a frente da Delegacia, colocamos a acessibilidade que não tinha, colocamos o porcelanato. Antes, aqui do lado da Delegacia, o pátio da Delegacia era chão, chão bruto com grama e com alguns pedaços de concreto quebrados. A gente arrancamos isso, colocamos paver, está todo de paver agora. Também mudamos dentro da Delegacia interna, abrimos algumas portas, mudamos o visual. Tem muito a ser mudado nos próximos meses. Nós fizemos um projeto, estamos com o projeto em análise junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para utilizarmos das prestações pecuniárias para comprar equipamentos, mudar algumas coisas aqui na Delegacia que a gente necessita.